A Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas em Glasgow começa a dar os primeiros passos. Cerca de 100 países assinaram dois importantes esforços internacionais, o Acordo de Proteção às Florestas e o Compromisso Global de Redução de Metano, um dos principais gases responsáveis pela crise climática. O pacto, que tem como objetivo principal a redução em 30% das emissões globais de metano até 2030, é considerado inédito. O Brasil é um dos cinco maiores emissores de metano em todo o mundo, boa parte vinda da atividade pecuária, um dos setores econômicos mais beneficiados pelo governo de Jair Bolsonaro. Especialistas alertam para o perigo, mais uma vez, das práticas ambientais adotadas pelo país não refletirem as necessidades impostas pela participação nos compromissos. O governo assina o Acordo de Metano com a mesma caneta que ele cortou os incentivos à pesquisa no Brasil. A pesquisa, que é extremamente importante para se desenvolver tecnologias que, aplicadas ao rebanho brasileiro, vão diminuir a fermentação do boi e, portanto, a diminuição desse gás, da emissão desse gás, por conta do rebanho bovino brasileiro. A mesma coisa com as florestas. O governo brasileiro assinou um compromisso de florestas, mas assinou um compromisso quando, ao mesmo tempo, no Brasil apoia projetos de lei, estando no Congresso agora, projetos de lei que incentivam o desmatamento. A cobertura completa da COP26 você acompanha no Jornal da Cultura, a partir das nove da noite. De São Paulo, Adele Santelli. De São Paulo, Adele Santelli.